Eu não quero cumprir a consciência de nenhum eleitor, daqueles que eu cumpristei, por quê? Porque eu quero ter um compromisso, estar com ele, ter nos melhores dias, é qualidade de vida na saúde, na educação, para que eu mostre o mundo. Volta a divinidade, porque todos me conhecem, todos sabem que eu sou descendente, eu venho de uma família de história aqui na minha cidade. O meu umbigo foi enterrado aqui, não é? Eu não sou uma arteira. O nosso antigo pessoal, o meu abuso, eu não me chamava. Eu sou daqui, eu sou filha do antigo político que já me ligou aqui, que está do meu lado, o grande Sandino Gomes. Eu não me chamava. Eu, eu maturamente, eu não vou começar a ter que ir no santo dele, mas eu tenho que deixar um grande serviço prestado aqui nessa cidade e Jesus tem um propósito na minha vida. E até eu, como sua mina, vou dar tudo de mim para que eu tenha um novo corpo. Não é fácil, gente, não vai ser fácil para mim essa administração. Mas a gente, quando tem um novo corpo na vida, e Deus ao seu lado, não tem maneira que não há de ser um novo corpo. E se defender em todos os canos e coragem, essa jovem aqui tem muita. Eu quero fazer, gente, eu não quero mudar meu discurso, eu quero fazer um governo transparente, eu tenho participação. Eu quero me reunir para os professores, aceitar a ideia para que juntos podemos colaborar em casa, nos preparar, para me consertar. A gente vai vender, tanto aos professores, quanto às crianças, que recebem o tratamento deles. E claro, que eles vêm remunerados, como disse o Dr. Pequinha, que foi ele que privilegiou os professores, porque foi o mesmo que fez, o primeiro concurso que aconteceu aqui. O Dr. Pequinha, que foi o mesmo governo de quem? O Dr. Pequinha. Eu não ligo para outros jornais, porque eu não tenho que fazer, e a gente que tem prestígio incomoda. Incomoda com ele, porque nós temos a fé de vida do povo. Eu nunca me enganei, nem um cidadão aqui da minha cidade. Muito bem. Sempre estive diferente, eu estive diferente, porque também está aqui, não foi assim a minha vontade. A vontade está surgindo o povo. E graças a Deus, não tive medo de voltar a eleição. E graças a Deus, não tive medo de voltar a eleição. Não tive medo desse todo milhão de dinheiro que eu dou, porque eu sei que os votos que eu adquiri, os ciclos do seu governo foram conquistados. E eu quero, eu quero te dizer que eu vou começar, eu vou começar a trabalharmos com pessoas corretas do meu lado, com auditor, que eu vou mandar fazer a literatura na educação, na saúde, na administração, porque eu não tenho que escolher, que eu não te liguei. Mas eu tenho que ter um retrato do município quando se cobra, porque eu não vou responder mesmo. Eu não vou responder. Cada pessoa, ele tem que andar na linha, que a lei de responsabilidade fiscal está aí mesmo. E vocês têm longo direito de ter acesso aos retalhos que o município recebe. Saúde, educação, problemas sociais, está tudo na internet, ninguém precisa se esconder. E você trabalhando correto, você não irá ser perfeito. E a gente vai tomar essa medida por quê? Porque amanhã, amanhã, quando eu começar a salvezir aqui no colar, eu tenho que mostrar que foi uma verdadeira realidade do município de segurança. Eu tenho que mostrar que eu tenho informação que eu não fui médico. Eu tenho que mostrar aquela brava, eu não tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Toma, toma, toma. Ele pensa que isso vai me atingir. Gente, o patrimônio público, o patrimônio público, o povo não tem que destruir, sei lá, seu patrimônio não é meu, é de vocês. Eu já ouvi comentário que ele mandou que vai quebrar não sei o quê, quebrar não sei o quê, que a gente vai apurar. E quem vai punir, não sou eu, é a justiça. O povo não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir. Pois é, meus amigos, eu quero agradecer, encarecidamente, todas aquelas pessoas que vieram me prestigiar, a mim, o Carlos Figueiredo, que me deram aquele abraço, que ela dá uma, 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 verdadeiro, porque conhece vocês, não só conhece o governo de meu falar. e eu quero, no primeiro momento, pedir o apoio de vocês, para que juntos, formamos uma grande corrente, para que eu possa fazer uma grande administração. Eu não vou fazer isso de mudança, o meu secretariado, vamos continuar mesmo, virei me reunir, quando a gente me dirigiu ao foro, para, é, perceber, a pessoa foi encostada, já foi, é, decomada, em um momento anterior, mas agora, houve, a, a liminar, perdeu o efeito, supercífero, não existe, a prefeita daqui, querendo ou não, é, estou natural, não existe, querendo ou não, é, estou natural, querendo ou não, só para que eu seja, eu sou prefeita, bom, não existe, é brasileira, não existe, para que, rapaz, e aqueles que não voltaram, eu sou a pessoa que não gosta, eu sou, eu sou, eu não vim para pegar, eu vou, eu sou, para que, da paz, porque eu sou, da paz, Graças a Deus. Então eu quero agradecer aqui mais uma vez o apoio de vocês. E fiquem certos, meus amigos, de vocês com seu colher. Porque aqui em São João Batista a primeira mulher a exercer o papeletismo mais solidário está aqui dentro de vocês. O papeletismo mais solidário está aqui dentro de vocês. O papeletismo mais solidário está aqui dentro de vocês. O papeletismo mais solidário está aqui dentro de vocês.